Estará com a gente Tocaré esse nome pra poder falar de amor Minha princesa A louvor da natureza Tudo mais Pura beleza, tchau Aleijos e prazer E a rima é o Diego Neon Quando vim do prazer A soltar orar O luar estrelar do mar O sol e dor E essa energia Na fúria desse tom Virar a vida O sonho até gerar O sol como é que é Caio, caio, caio O que é de bom O luar estrelar do mar O sol e dor E essa energia Na fúria desse tom Virar a vida O sonho até gerar O sol como é que é Caio, caio, caio O que é de bom Pai ou mãe Ouro de mina Coroção Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jazz Tocaré esse nome pra poder falar de amor Minha princesa Minha princesa A nuvô Da natureza Tudo mais Pura beleza Jazz Aleijos e prazer E a rima é o Diego Neon Quando o grito do prazer A solta O luar estrelar Do mar O sol e dor Que essa energia A fúria Deixar Virar a vida O sonho até gerar O sol como é que é Caio, 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 caio O luar estrelar Do mar O sol e dor Que essa energia Lã pura a vez Então virá lapidar O sonho até gerar O sol como é que é Caio, caio, caio O que é de bom Bó O sol Legal A inteligência 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 Ribeira A inteligência vaca Stefan Eu Cap intoações